O importante no próximo jogo é mostrar mais vontade, né? Eu acho que, primeiramente, né, agradecer aqui por estar voltando nessa terra. É que comecei a minha trajetória no futebol, no tempo de selecionados aqui do município e de regiões vizinhas. Foi importante a nossa vitória, eu acho que conseguimos um resultado aí, apesar de todo o sacrifício que foi durante a partida. Conseguimos o objetivo final e agora, no próximo jogo, vir com mais consciência, pegando o jeito do campo. E conseguimos outra vitória para avançar no campeonato. Atualmente, você está atuando em algum equipe, proximamente? Eu estou no sei não, de Janeiro de Brasília, Vini Félix, felizmente a gente foi desclassificado nas oitavas tribunais aí do Brasileiro. Mas tenho a certeza que em dezembro começamos a pré-temporada para o ano de 2018, isso é excelente. Você atuou já pelo Campo Lindo, né? Pelo Campo Lindo, acho que foi, você atuou uma vez no Campeonato Municipal aqui e tem a possibilidade de enfrentar o Campo Lindo. É uma coisa interessante, né? Que o próximo jogo vai decidir, ou o Campo Lindo ou o Vá-Sai Poeiro e pode ser o próximo jogo de vocês. Vocês têm algum carinho pelo Campo Lindo? Acho que sim, a gente chegou até a final, né? Na época aqui que eu disputei o Municipal. Felizmente, levamos um baile aí da Portuguesa, que é um dos melhores times da região. Mas eu tenho a certeza que vai ser um carinho especial enfrentar velhos amigos que um dia eu pude atuar lá. Isso aí, obrigado. Valeu, irmão. Valeu, irmão.